Bom, eu mudei de ideia. Vamos tirar essas marcações aqui. E vamos falar sobre minha experiência com 100 anos de solidão, essa minha releitura, que foi lida há bastante tempo, mas sem me preocupar com determinadas análises de certas passagens, certos capítulos, vai ser uma resenha do coração. O que essa releitura me fez sentir com 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Olá! Este livro aqui, ele pode ser adjetivado como encantador, maravilhoso, épico, sensacional, incrível, mas encantador, talvez seja o que melhor represente 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques, o gabo para os colombianos, foi o principal responsável por colocar a literatura latino-americana no mapa. Nos anos 60, o principal foco era a Europa e os Estados Unidos. Então, com 100 anos de solidão e outros livros também, de outros autores, a literatura latino-americana ganhou destaque. Os olhos do mundo se voltaram aqui para a América do Sul. Este livro aqui, essa aqui é a minha releitura, porque ele foi lido há muitos anos atrás e a experiência foi um pouco estranha, mas hoje, ao reler para fazer a resenha, essas últimas semanas, foi uma experiência magnífica. E é isso que os grandes livros, as grandes histórias, nos proporcionam. O livro, ele cresce junto com você. Na verdade, ele já estava lá. O livro só está esperando você crescer, amadurecer, para poder usufruir do que ele tem de melhor. E isso aqui, principalmente, é um espetáculo. Essa releitura foi sensacional, foi imprescindível para mim. Bom, do que trata 100 anos de solidão? Fazer uma resenha, até desistir de mostrar determinados capítulos, vamos no improviso, porque é algo mesmo que toca diretamente ao nosso coração de leitor. 100 anos de solidão, ele conta a saga, durante 100 anos, da família Buendias. São sete gerações dos Buendias. O leitor vai encontrar, primeiramente, a dificuldade em relação aos nomes. Ele, possivelmente, teve dois motivos para fazer dessa forma. Primeiro, a mania que as famílias têm de homenagear avós, tios, sobrinhos, enfim, irmãos. Eu, por exemplo, José Carlos. José, avô, por parte de pai. E Carlos, avô, por parte de mãe. Então, ele homenageava, nascia um Buendia, ele recebia homenagem. O patriarca era José Arcádio Buendia. Casou-se com Úrsula Iguarã. E aí, vieram a sucessão de filhos. E, alternando ali, o Arcádio, o José, o... Aí, teve Aureliano, um dos principais personagens do livro, no meio de tantos personagens. Aí, fica o Aureliano II, Arcádio II, e... Tanto que você encontra na internet inúmeros árvores genealógicos para ajudar você a se localizar. Outros escrevem, à medida que vão lendo, vão escrevendo. Nessa segunda vez, eu não me preocupei muito com isso, não. Porque o Gabo, ele pretendia fazer o seguinte. Mostrar, além dessa questão das homenagens que as famílias costumam fazer, também quis passar para o leitor a menor importância do nome do personagem, mas a importância da história contada, dos seus atos. E o que a família Buendia tem em especial? Elas representam todas as famílias da América Latina. Eu ia falar do mundo? Talvez do mundo, mas com certeza elas representam todas as famílias da América Latina, que têm suas histórias de amor, de rancor, de rixas, de disputas entre irmãos, de desilusões, de perdas de dinheiro, de heranças. Enfim, não estou dizendo que em todas as famílias, mas temos aquela chamada ovelha negra, talvez um assassino, um suicida. São todas as famílias do mundo retratadas na família Buendia. Para isso, ele usou esses 100 anos para contar esta imensa saga. Só que entre a meada de história familiar, existe também a fundação e o crescimento de uma cidade, a cidade de Macondo. Possivelmente a cidade fictícia mais conhecida do mundo. Então, Macondo, ela cresce junto com essa família. E você vai vendo a evolução, a estagnação, depois a evolução, depois o retrocesso. Todas as mudanças que vão ocorrendo nessa cidade. E as mudanças são tantas, que tem um momento em que o autor diz que os habitantes de Macondo acordam toda manhã para conhecer o seu povoado. É como se cada vez que eles abrissem a janela, vissem uma cidade diferente. Bom, os Buendia, eles são uma família muito complexa. E como diz a própria matriarca, a Úrsula, ali é uma casa de loucos. Há uma característica básica, assim, em quase todos, é passado de forma hereditária, que é uma espécie de inadequação em se relacionar. Então, esses 100 anos de solidão, não só talvez seja um determinado isolamento da própria cidade, mas depois eu percebi que nem tanto, mas o isolamento individual de cada pessoa da família Buendia. Apesar de estar no meio de inúmeras pessoas, de estar imerso numa sociedade ali de Macondo, as relações familiares, todos eles são imensamente solitários. Aí entra o chamado realismo mágico. Existe uma visitação de ciganos, creio eu, uma vez por ano. Eles chegam a Macondo para vender seus bugigangas, seus apetrechos. E em determinada passagem do livro, eles falam que estavam vendendo tapetes mágicos. Claro que eu pensei que isso era coisa assim de mascate, de cigano, enganando as pessoas vendendo um tapete qualquer, dizendo que era mágico. Mas então, de repente, lá, em uma parte da história, os personagens estão conversando, aí alguém fala que passa um tapete voador em voo rasante sobre as pessoas ali de Macondo. E aí, creio que é o José Arcádio Buendia que fala tranquilamente, é um desperdício usar o tapete voador como diversão, quando ele poderia revolucionar o transporte público. Então, o realismo mágico, ele foi a questão mágica, fantasiosa, do tapete voador, foi inserido ali num contexto de realidade. Então, temos o realismo mágico, que aparece muito no livro. Porque o Gabo, ele pegou várias histórias, várias lendas colombianas, e foi inserindo várias superstições. Que família não tem as suas histórias, suas anedotas, suas superstições? Não faz isso, menino. Não faça tal coisa que acontece isso ou aquilo. Todas as famílias brasileiras, por exemplo, temos muito disso, os mais antigos. Então, na verdade, Macondo é qualquer cidade da América Latina. Eu vivo em Macondo, possivelmente você vive em Macondo. E aí entra uma outra questão que é muito importante. Através desse livro, nós temos uma reportagem sobre um retrato, uma radiografia da nossa América Latina. Uma América Latina, onde pululam ditadurezinhos baratos, cópias mal acabadas de tiranos, déspotas pipocando a torta direito, nascendo aqui e acolá, regimes ditatoriais, violência, uma guerra constante. Existe uma guerra em Macondo, na verdade, em toda aquela região, que envolve 20 anos de conflito. E ali nós temos personagens que vão de um ideal revolucionário e, quando adquirem um certo poder, tornam-se tão tiranos quanto aqueles que eles combateram. Então, o Ciano de Solidão, ele faz uma explanação da alma latino-americana em todos os sentidos, político, social, folclórico, até mesmo psicológico. Então, um livro que tem muito a nos mostrar. Eu vi uma reportagem dizendo que cada página é uma surpresa. Talvez, eu acho que sim. Mas uma coisa é certa, cada capítulo, como se fosse um livro à parte, mas com uma coesão maravilhosa. Cada capítulo te renova a leitura. Então, aquele festival de nomes e suas ações desenfreadas e as consequências dos seus atos misturados com o realismo mágico, aquilo ali não te cansa, porque cada vez que você pula para um outro capítulo, parece que você está recomeçando um livro. Você está, na verdade, começando um livro novo, com velhos personagens contando as suas histórias. E, ao mesmo tempo, aí também entra outra questão da repetição dos nomes, é como a repetição dos sentimentos, das tragédias. O tempo é cíclico. Nós temos várias gerações, mas toda geração teve seu peso de dor, de tristeza, de luto, ambição, objetivos conquistados, objetivos perdidos, vitórias, derrotas. As personagens do livro, se eu fosse citá-los, daria basicamente quase um compêndio. Por sinal, essa biografia aqui é excelente. Mas, então, os personagens são tantos que é melhor colocar até talvez essa árvore genealógica para vocês darem uma olhada. Mas, uma coisa é importante ser mencionada. As personagens femininas, elas são incríveis. Elas são mais ricas que os personagens masculinos. E sim, eles são guerreiros, eles são mulherengos, são loucos no sentido de empreender, abraçar sonhos impossíveis. Mas, as personagens femininas, elas são maravilhosas. Desde a matriarca, a Úrsula, até suas filhas, as noras. A história da Rebete é sensacional também. Ela chega, ela foi adotada pelos Buendia, ela chega carregando o saco com os ossos dos seus pais. Os pais dela faleceram, foram colocadas, alçadas num saco, ela vem trazendo esse nosso chacoalho. E só teriam pais quando fossem enterrados com o devido respeito, com o devido cuidado. Entre aquelas histórias familiares, como eu disse para você, e o realismo mágico. Então, o urso, a Rebeca e a Amaranto disputam o amor de um personagem. Mas é muito mais do que simplesmente duas mulheres querendo aquele homem lá, a paixão da sua vida. Elas são muito mais ricas e mais fortes que o sujeito lá, o suposto Felizardo. E no decorrer da história, quando essa trama se resolve, o sexo se resolve, porque nesse livro as consequências vão se estendendo por gerações, vocês vão ver que o pretendente é pequenininho perante essas duas mulheres poderosíssimas. A matriarca, a Ursula Ibarana, é espetacular. Ela é o rochedo daquela família, o Porto Seguro. Então, é um livro riquíssimo. Ele é encantado. Mas, a primeira leitura, você pode vir a desistir, ou você pode, como aconteceu comigo, terminar de ler e ficar confuso. Mas isso é importante. Isso é legal você ficar confuso. Porque livro te dá o que pensar. Mas uma releitura, minha Nossa Senhora, o livro se abre para você. Então, 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Martins, é aquele livro obrigatório. Eu mergulhei naquela magia, eu me senti caminhando junto com os Buendia, sentando na mesa de refeições, naquela balbuja do almoço, e vendo as gerações se sucederem, vendo o tempo passar, entendendo o tempo como o grande modificador. Eu pensava ele como um destruidor, mas o tempo é um grande modificador. E as gerações vêm e vão, vêm e vão. E o tempo passa, meus amigos. E o tempo passa. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Martins.